Amigos, hoje vamos aprender a fazer um queijo sensacional, delicioso, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Antes de ir para a receita, amigos, já deixa aquele super like aí para fortalecer o canal, por favor, tá certo? Vamos logo lá aprender, vem comigo. Muito bem amigos, então vamos colocar aqui numa panela 2 litros de leite, esse é meu leite, é o leite integral, tá certo? Mas pode ser o leite deslatado também, para preparar essa delícia. Então colocamos aqui os 2 litros de leite, agora nós vamos adicionar uma colher de sopa bem cheia de sal. Esse sal que eu estou usando é o sal do Himalaia, mas vocês podem usar o sal de sua preferência. Agora vamos deixar ferver, enquanto está fervendo lá, nós vamos colocar aqui no recipiente 2 caixinhas de leite, de creme de leite, creme de leite sem lactose. Vamos adicionar 6 ovos. 6 ovos e uma colher de sopa de orégano. Uma colher de sopa de orégano. E vamos misturar bem, bater bem. Essa mistura aqui, misturar, vai ficar bem misturado mesmo. Misturamos, legal. Agora vamos voltar lá no leite, o leite já começou a ficar quente. Quando você ver que ele quer levantar já fervura, aí você vai começar a adicionar aquela mistura dos ovos com creme de leite e o orégano. Você vai colocando aos poucos e vai mexendo. E tem que ficar mexendo, amigos, até você adicionar toda essa mistura aqui junto ao leite. E vamos continuar mexendo, amigos, até o leite coalhar. O leite já está começando a querer coalhar, amigos. Fica desse jeito, ó. Ainda não está no ponto. Eu vou mostrar o ponto aqui que vocês vão ver que já está prontinho para desligar o fogo. Continue mexendo. Não pode parar de mexer, não. Olha, amigos, está vendo? Quando você vê que o soro do leite já está bem ralinho. O leite já não está mais bem branquinho. Já está ralinho. E que já está todo coalhado. Está vendo? Está quase ficando transparente o leite. Esse já é o soro. Então você pode desligar o fogo. Aqui eu tenho uma vasilha, um escorredor. Vamos pegar um pano de prato limpo. Que você usa aí para fazer exatamente isso. Queijo, ricota. Paninho limpo. E vamos despejar aqui. E escorrer esse soro. E vamos deixar escorrer. Amigos, olha só. Passa desse jeito. E como está quente, vamos deixar esfriar. Para a gente poder apertar. Esfriou, aí você vai já apertando. Ainda está subindo fumaça, amigos. Não esfriou totalmente. Então nós vamos deixar escorrendo. Desse jeito. Agora já dá mais para apertar. Está vendo? Já está mais frio. Já está morninho. Aí você vai apertando, amigo. Passa aí todo esse soro. Você vê que saiu bastante o soro. Nós vamos agora montar o nosso queijo. Você apertou bem. Aí está aquele soro bem ralinho saindo. Vamos montar então. Aqui eu escolhi esse copo. E uma outra vasilhinha. Então você vai furar o copo. Esse copo é de 400 ml. E aqui eu tenho esse paninho de prato. Que a gente passa na mesa, na pia. Acho que o nome disso é panho de pia. Alguma coisa assim. Aí você vai colocar no copo. Ele está limpo. Está novinho. Está bem novinho. Vamos ajeitar aqui dentro do copo. E vamos começar a colocar agora o queijo aqui. Para a gente ajeitar ele. Vai colocando. Vai apertando desse jeitinho. Desse jeito. Está vendo amigos? Ele colocou direitinho. Por que tem que furar? Porque você vai apertar para compactar. Para ele ficar bem firme. Aí tem que ter. Os furinhos. E você vai colocar no escorredor. Com a vasilha embaixo. E vai apertar assim. Vai saindo o líquido. E ele vai ficando firme. Dentro do copo. Então por isso que você tem que furar mesmo. Eu fiz nesse copo. E fiz em uma outra vasilhinha. Que eu vou mostrar para vocês. Porque eu não tinha uma vasilhinha maior. Vamos colocar um peso. E deixar na geladeira. Muito bem amigos. Vocês viram que não tem segredo nenhum. Em preparar essa delícia. Vamos levar para a geladeira. E vamos deixar lá descansando por 12 horas. 12 horas. Gente. É muito importante também. No recipiente que você for montar. O seu queijo. Tem que ter aqueles furinhos. Porque você vai precisar pressionar. E sair o líquido. Nisso que você vai pressionando. Ele vai pegando o formato. E vai ficando bem compacto. Entendeu? Quando você for cortar. Vai sair as fatias certinhas. Beleza? E chegou a hora de mandar um abraço para você. Que deixar aqui nos comentários. Pedindo um abraço. E o abraço de hoje. Vai para a Dona Maria Angélica. Do Nascimento. Maria Angélica. Nascimento dos Santos. Ela é lá de Salvador. Um forte abraço. Dona Maria. Também vai para a Dona Jô Ferreira. Ela é lá do Rio de Janeiro. E ela disse que a nossa receita é top da galáxia. Obrigado, minha querida. Obrigado mesmo. Um forte abraço. E também para a Dona Lurdinha Cruz. Dona Lurdinha Cruz. Ela é lá de Catuba. Onde fica a Catuba, hein, gente? Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. Se a Dona Lurdinha estiver assistindo esse vídeo. Deixa aí, Dona Lurdinha. Dizendo de onde fica a Catuba. Faça que nem elas. Deixem aqui nos comentários. Pedindo um abraço. Vai ser um prazer para a gente mandar um abraço para vocês. Está certo? E não esqueça de curtir a página do Facebook e também no Instagram. Já falei muito aqui, né, amigos? Vamos logo lá ver o resultado. Vem comigo. E olha só, amigos. Aqui, ó. Eu fiz nessas duas. Deu duas porções. Num copo e nessa vasilhinha aqui. Vai tirar com cuidado. E fica o formato do queijo. Está vendo? Bem fácil, amigos. E fica consistente, ó. Coisa boa. Então vamos tirar aqui que eu vou cortar para vocês. Olha isso, amigo. Aí faz as fatias agora. Por isso que é importante você apertar bem. Quanto mais você apertar onde você colocar no recipiente. Mais vai sair líquido. E mais ele vai ficar compactado. Se você está gostando, não esqueça do super like. Deixar aquele like para fortalecer o canal. E deixe aí nos comentários. Dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. E pede um abraço aqui para os dois irmãos. Olha isso. Vale muito a pena, gente. Que coisa deliciosa. Eu espero, amigo, que vocês tenham gostado dessa receita. Muito bem, amigos. Vocês viram que delícia, gente. Vale muito a pena fazer essa delícia desse queijo. E se vocês fizeram, deixem aqui nos comentários. Dizendo o que vocês acharam do sabor. Está certo, amigo? E não esqueçam também de curtir as nossas páginas. No Instagram, no Facebook. E deixar aquele super like. Beleza, amigos? E não se esqueçam também de pedir um abraço. Que para a gente é um prazer. Mandar um abraço para vocês. Um forte abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau.